Música O dia 19 de março é comemorado o dia de São José, padroeiro de Maracanau e do Estado do Ceará. Em comemoração a este dia, a Igreja Matriz de São José realiza festejos ao padroeiro durante 10 dias. A festa teve início no dia 10 de março e vai até o dia 19, dia do padroeiro. Durante todos esses dias os festejos acontecem na praça central da cidade com celebrações a partir das 19 horas. Os festejos mais uma vez estão acontecendo, para os paroquianos é o momento esperado, porque acontece só uma vez por ano. E é uma satisfação poder falar para vocês que se trata de uma atividade gratificante. Na verdade o que está em questão é a evangelização, que se intensifica cada vez mais nesse período. E além disso a gente espera que seja um momento oportuno para criar cada vez mais em nós, evangelizadores, porque cristãos, crentes em Jesus, um espírito missionário de fazer com que Jesus se torne mais conhecido e amado, a exemplo de São José. Após a missa, os fiéis são convidados a conhecerem as barracas que fazem dinâmicas de vendas através de dois partidos, o vermelho e o azul. São os grupos que abrilhantam essa festa todos os anos. Há seis anos a gente já trabalha com esses grupos, dentro da dinâmica da festa. Toda a contribuição vai para a paróquia, que nós temos 22 comunidades. Então todo o dinheiro arrecadado vai servir para toda a paróquia. As barracas vendem comidas, roupas, bingos e leilões. É sempre assim todos os anos. Até o dia 19 de março, a Igreja Matriz realiza celebrações na praça central da cidade. E abaixo da mão do padroeiro, reúne fiéis e devotos que pedem por um bom inverno e agradecem as preces alcançadas. Além da celebração, a paróquia também realiza confissões durante esse período. Os festejos surgiram para afirmar a fé das pessoas com o padroeiro. Reza a tradição popular que se chover no dia 19, dedicado a São José, é sinal que haverá um bom inverno. Ah, estou tão feliz porque graças a Deus que São José está mandando um bom inverno para acabar com a língua do povo. Porque Deus dizia que quando o povo quiser saber mais do que Deus, ele muda os tempos. E está aí a história desse ano com um grande inverno. E eu acredito que a próxima sessão vai ser melhor do que todas as outras. Muita chuva e a gente está muito feliz.